Esse vídeo é justamente para você que tem um Redmi Note 8 e se sente injustiçado por ele ter sido um dos aparelhos mais vendidos da Xiaomi e até hoje não ter recebido o Android 10 e nem a MIUI 12 na versão global. Mas calma aí porque eu tenho boas notícias para vocês. Fala galera, eu sou o Lucas Blindado e se você é novo aqui no canal, não se esqueça de clicar no botãozinho de se inscrever e ativar o sininho das notificações para receber mais vídeos como esse. Então galera, finalmente está chegando o fim da novela da MIUI 12 e Android 10 para o Redmi Note 8 na versão global. Ontem à noite, inclusive eu fui notificado quando essa publicação foi feita, o perfil oficial do Firmware Updater lá no Twitter divulgou que a MIUI 12 estável chinesa está sendo testada no Redmi Note 8 e que logo após ser liberada para a versão chinesa, que eles deram aí um prazo de mais ou menos duas semanas, será liberada para as outras regiões. Mas você está se perguntando, mas Blindado aí está falando da versão chinesa. Então galera, eu já venho batendo na tecla aqui no canal, que para sair uma versão estável na global, primeiro tem que sair na chinesa. Então se dentro de um prazo de mais ou menos duas semanas vai ser liberada para a versão chinesa, logo após será liberada para a versão global, a MIUI 12 e o Android 10 para o Redmi Note 8. A versão beta já saiu na versão chinesa, inclusive eu já estou testando aí há mais ou menos duas semanas. Ainda precisa melhorar muito se comparado ao Redmi Note 7, que já tem um tempinho que recebeu o Android 10 e a MIUI 12. Então esse prazo que eles deram coincide justamente com o que eu já venho falando há muito tempo. Desde o mês de junho a galera vem perguntando, e aí Blindado, quando você acha que vai sair a MIUI 12 e Android 10 para o Redmi Note 8 na versão global? Eu falo, galera, o prazo mais ou menos, dentro da minha experiência que eu já tenho com a Xiaomi aí, é de um a dois meses. Então, muito provavelmente, lá no meado de agosto, eu acredito que já tenha sido liberada a MIUI 12 e Android 10 para o Redmi Note 8. Por que eu digo meado de agosto, galera? Porque geralmente, quando é liberada uma versão estável na China, leva mais duas semanas, três semanas para chegar na versão global. Então, se dentro de duas semanas vai ser liberada para a versão chinesa, mais duas semanas formam um mês, e como eu já venho falando desde junho, o prazo é dentro de um mês a dois meses para chegar na versão global. Então, pelo menos, já temos a notícia. O link vai estar aí na descrição do vídeo para vocês conferirem a publicação, certo? Não é nada que alguém postou, é uma conta oficial, então a coisa está sendo testada, galera. E não precisa de pressa, porque quando as coisas são feitas nas pressas, vem cagada, né? A global já tem uma fama de vir cagada e feita nas pressas é pior ainda. Então, vamos ficar tranquilos, vai chegar para todo mundo. Como eu falei, eu estou testando, já tenho as duas semanas a versão chinesa beta e precisa melhorar bastante. Então, fica aí a pergunta, vocês preferem ter logo a MIUI 12 toda cagada ou esperar mais um pouco e receber a coisa toda ajeitadinha, certo? Então, vamos ficar atentos, certo? Eu acredito aí que no mais tardar, no mais tardar mesmo, lá para o meado de agosto, isso é o mais tardar que eu estou dando, de acordo com essa notícia, a gente já tem o Android 10 e a MIUI 12 para o Redmi Note 8. Então, vamos lá.